Aí fico transtornado, doido, começo a fazer merda. Fiquei sem chão, perdi o juízo, a cobrança, muita coisa. Eu sei que eu tô errado e só fiz merda. Quase perdi a profissão, vamos esperar ainda, né, ver o que vai dar. Só que tudo bem que não vai dar nada. Rapaz, que eu não soube aí, tá falando de doido. Só se der alguma coisa na si, viu? Porque não achou o corpo, a arma também é só se achar o corpo, tá aí, opa. Vamos periciar a arma dos caras. Mas fora isso. O que é pegar, pegar bem mais do carro, o carro tá com o casão, acho. O cara tá andando a pé por causa de mim é falta, não. O meu parceiro, ele tá andando a pé por causa de mim. Por causa dessa merda que eu fiz. Ele se desfez no carro, não. Ou foi foco, tava, ou não foi assim, ele tá com um foco.